Bom dia, pessoal! Vamos começando mais um vídeo aqui, mais uma vídeo-aula no nosso canal AceleraXport. Eu sou o trader Carlos Moura, você sabe, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite agora para se inscrever. Esse é um canal de comércio exterior e nós vamos falar hoje de marca pessoal. E pessoal, eu estou do lado aqui, do complexo F.A. e o Ayrton Senna. E talvez uma das figuras que deixou uma das maiores marcas na história do Brasil e até do mundo foi o Ayrton Senna. Todos conhecem o Ayrton Senna no Brasil e no mundo, ele virou uma espécie de herói nacional, deixou uma grande marca. E qual é o exemplo que ele nos deixou e bem importante para que a gente reflita e procure se inspirar no exemplo do Ayrton Senna? Primeiro, de ética, de cumprir as regras. Segundo, de melhorar sempre. Ele estava sempre em busca de mais, de melhorar, de mais um recorde. Hoje, ele já foi superado em marcas do automobilismo, muitas vezes. Mas o legado dele ficou, a marca ficou. E nós vamos refletir sobre marca pessoal, sobre legado. E logo após a vinheta, eu convido você a assistir essa videoaula super especial sobre marca pessoal. Fica nesse vídeo até o final. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Acelerac Sport. E o assunto hoje vai ser, com certeza, importantíssimo para a tua carreira profissional. Marca pessoal, vamos falar desse assunto importantíssimo. Personal Branding. Talvez é um termo que você ainda não escutou, mas eu posso garantir para você que hoje no mercado profissional, no empreendedorismo e também no mercado executivo, a marca pessoal Personal Branding é importantíssima. E se você for analisar aqui essa figura que eu desenhei, dá uma olhadinha aqui. Esses bonequinhos são basicamente iguais. Esse do meio, eu pintei ele de vermelho e fiz simplesmente uma carinha de sorriso. E já mudou. Ele saiu da mesmice. E aqui tem essa placa indicando que ele está falando para escolher ele. Então, isso é Personal Branding. Personal Branding é um conjunto de características que faz você se destacar no mercado. Você se destaca no mercado. Então, a marca pessoal é um conjunto de valores que o mercado identifica você, diferenciado dos demais, através de alguns aspectos que nós vamos mostrar aqui no vídeo. Primeiro, é a questão do teu visual, tá? O visual é muito importante dentro do Personal Branding ou da marca pessoal. É como você se veste, o jeito que você corta o cabelo. O teu visual é muito importante isso. Não só a questão física, mas até o teu logo pessoal, o teu cartão de visita, tá? Então, eu, por exemplo, aqui está o meu cartão de visita, ó. No meu cartão de visita, eu coloco minha foto, coloco o meu canal do YouTube. Essa é a forma com que eu me apresento. Isso tem a ver com o meu visual. Então, o meu cartão de visita, quando eu numa reunião dou, faz parte da minha marca pessoal. Aqui eu já estou passando uma informação de quem eu sou e quais são meus valores e quanto é o valor da minha marca. Isso é muito importante, você ter essa preocupação. Porque quando você faz, por exemplo, uma tatuagem, coloca um pierce, corta o cabelo de uma determinada maneira ou pinta ele de uma determinada maneira, você está comunicando algo. Ou, por exemplo, eu sempre visto camisa, blazer, então passo um ar de seriedade, talvez até de um pouco de cuidado, de diferenciação e principalmente de seriedade, que é como eu gostaria de ser visto. E isso é captado pelo meu público. Você é a mesma coisa. Você tem que pensar da forma com que você se veste, no ambiente que você está, qual é a percepção das pessoas em relação a esse visual. A segunda coisa são os teus valores. Inclusive, no vídeo anterior, eu falei bastante sobre isso. Sobre perfil, perfil profissional mais valorizado no comércio exterior. Se você perdeu esse vídeo, vai aqui no campo de comentários. Tem o link, assista esse vídeo para que você entenda, em termos de valores, aquilo que é dado mais importância por parte dos clientes, dos fornecedores. Como, por exemplo, a proatividade, a ética. E vou dar, citando como exemplo, no começo do vídeo, eu falei a respeito do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, mesmo os rivais, os competidores, como, por exemplo, o famoso Alan Prost, fala hoje do Ayrton Senna como uma pessoa extremamente ética, que sempre competiu nos valores mais elevados. Então ele virou um exemplo de ética e competitividade para o mundo inteiro. Até hoje ele é lembrado. Mas também, outra coisa importante nos valores, da busca pela melhoria, da performance. Tanto é que ele, durante muitos e muitos anos, foi o recordista de pole positions. Ele era muito rápido. Por quê? Porque ele se empenhava em melhorar sempre. Tem várias frases do Ayrton Senna nesse sentido. Tudo isso faz parte da marca e do legado que ele deixou, a busca da melhoria. E um terceiro ponto, de valorizar o país, o Brasil. Tanto é que, no final, ele foi chamado de Ayrton Senna do Brasil, porque representou o nosso país e engrandeceu a marca Brasil no mundo. Porque ele vendeu a marca Brasil pelo mundo. Grande exemplo. Pena que, hoje em dia, nós estamos numa situação tanto quanto distante dessa época. Mas o Ayrton Senna passou isso. E você pode fazer a mesma coisa dentro da sua marca pessoal. Outra coisa importante é a comunicação. O que você fala, as palavras que você usa. Até se você fala mais rápido, mais lento. Tudo isso comunica. Passa uma imagem e constrói a sua marca pessoal. Então, se você não toma cuidado na sua comunicação, você pode ser tido como uma pessoa deselegante, é mal educada, prolixa. Mas, você também pode ser visto como uma pessoa concisa, coerente, verdadeira, através da sua comunicação. Então, isso também faz parte da sua marca pessoal. E, uma outra coisa importantíssima, é a percepção por parte dos outros da sua marca pessoal. Isso é fundamental. Você precisa realmente se preocupar que a sua marca se forma a partir da percepção dos outros. Então, é super importante você saber como está sendo percebido. E, nessa última parte desse conteúdo, vamos entender como construir uma marca forte. E eu vou focar no comércio internacional. Então, a pergunta é, como construir uma marca pessoal forte no comércio internacional? Então, a primeira coisa é a seguinte, quem sou eu? Eu me autoconheço. Se você se conhece pouco, não tem uma auto-percepção boa, contrate, por exemplo, uma sessão de coaching para fazer isso. Eu tenho formação em coaching. Se você quiser esse trabalho, pode me contratar para isso. Através do e-mail contato.arroba.acelerexport.com Eu mando uma proposta para você e a gente faz uma sessão telepresencial para você se descobrir e saber quais são as suas potencialidades. Levantar o seu perfil comportamental. Nós temos um processo de assessment que todos os alunos que participam dos nossos cursos recebem, têm acesso a esse trabalho. E é muito legal, porque a primeira parte para construir uma marca pessoal forte é saber quem você é, qual é a sua experiência, e suas potencialidades, o seu perfil comportamental. Segundo aspecto, como eu quero ser reconhecido. O processo de construção de uma marca pessoal é um processo intencional. Não pense que o Ayrton Senna se tornou o piloto de Fórmula 1 que ele se tornou por acaso. Não, desde pequenininho ele planejou aquilo lá e você pode, dentro da sua área, da sua especialização, construir a sua marca e ser reconhecido por isso, com certeza. Outro aspecto importante, como eu realmente sou visto ou reconhecido pelos outros. Você precisa perguntar. Se você é um executivo de uma empresa, você pode perguntar para o seu gestor, durante as avaliações de desempenho, como você está sendo percebido por ele. e pedir um feedback sincero e também uma projeção de como ele acha que você poderia se desenvolver, em que áreas, de que maneira, habilidades que você precisa adquirir, para que você construa a marca, ou a trajetória profissional que você quer construir. O quarto aspecto é esse aqui, quais os benefícios para os clientes, os fornecedores em trabalhar com você. Aí vem a questão da ética, da seriedade, do cuidado, confiabilidade. Sem dúvida, você ser uma pessoa vista como confiável é fundamental, porque no comércio exterior, a confiança é básico. Eu sempre digo que o primeiro a ser vendido, ou o primeiro que o cliente compra, não é o produto. A primeira coisa que ele compra é você. E isso vem através da confiança. Se ele confia em você, na sua experiência, e no que você realmente vai entregar, é assim que ele vai comprar o seu produto. Primeiro, ele compra você, a sua marca pessoal. Daí a importância. E ele precisa confiar nisso. Depois, você precisa também, para construir uma marca forte, informar como você pode contribuir com os resultados dos seus clientes. No comércio exterior, por exemplo, você é uma pessoa que procura dar sugestões para economizar nos fretes, reduzir o tempo de trânsito, porque existem soluções e soluções para melhorar essa performance. Dependendo do tipo de companhia marítima que você usa, pode reduzir o tempo. Então, você é uma pessoa preocupada, um profissional preocupado em reduzir o tempo de transit time, dos custos, isso certamente vai ser valorizado pelo seu cliente. E os preços do próprio produto. Você é uma pessoa que procura os melhores preços, mas, acima de tudo, você é uma pessoa preocupada em entregar o melhor produto com qualidade? Porque, se não tiver qualidade, tudo fica caro. Porque depois vai ter os problemas que precisam ser compensados, o tempo perdido. Então, você é uma pessoa preocupada com qualidade? Isso é importante. Então, se você pode contribuir, daí a importância de você conhecer bem o produto para poder entregar os melhores produtos para o seu cliente. Está certo? É fundamental isso. Sexto aspecto. Quanto vale a sua marca pessoal? Isso hoje existem estudos que podem ser medidos. Inclusive, os influenciadores digitais, eles são contratados por valores de acordo com o impacto e como ele é visto, por quem ele é seguido. Mesma coisa, você pode construir com tudo que eu já expliquei aqui nesse conteúdo. Você, pouco a pouco, vai construindo isso e influenciando o seu mercado, o seu cliente. E assim, a sua marca vai tendo um valor para esse mercado. Você percebe isso? E por último, pessoal, o sétimo aspecto. Quanto você investe em sua marca pessoal? E isso é uma coisa que você precisa pensar muito bem. Porque quanto você investe no seu visual, no seu corpo, na sua saúde, no seu estudo, tudo tem investimento. E esse investimento vai refletir no valor da sua marca pessoal. Então, nós aqui na Academia Celeraxport temos cursos para ajudar você, por exemplo, a se tornar um negociador mais eficaz e eficiente. Se você é um bom negociador, conhece um método eficaz para fazer isso, os seus clientes vão valorizar mais e os seus fornecedores vão valorizar muito você. E você vai poder conquistar melhores comissões, melhores salários, tudo isso vem disso. Agora, se você não faz esse investimento, você não vai ter a performance, os resultados não vão ser tão relevantes. Então, você precisa investir. Por isso que eu sempre convido para que você visite nosso website, aceleraxport.com, conheça os nossos cursos, também conheça a nossa biblioteca. Inclusive, eu quero também sugerir um livro para que você estude esse assunto. Esse livro aqui é de um brasileiro, Personal Branding, de Arthur Bender. Eu vou deixar o link aqui para que você possa adquirir esse livro. Estude mais sobre marca pessoal. Esse conteúdo não é para esgotar o assunto, mas eu espero que tenha contribuído para você. Está certo? Se você gostou desse conteúdo, dá teu joinha agora, compartilha, e quero te fazer um desafio. Me fale, comente aqui o que você acha da marca Acelera Export. Ela tem contribuído para o seu desenvolvimento? Você tem se tornado um profissional melhor no comércio internacional através das nossas videoaulas? Dá o teu feedback. Tá bom? E eu fico por aqui. Nos encontramos na próxima semana com mais um conteúdo feito para ajudar você a se desenvolver no comércio internacional. Um abraço. Sucesso a todos. Tudo de bom. Tchau.